Você é professor ou líder de equipe e deseja elevar seu desempenho e de seus alunos ou colaboradores. Então você não pode perder a oportunidade de participar do seminário com o campeão Xi'an Francisco Filho em Guaíba. Aprenda com um dos maiores mestres de artes marciais do mundo e torne-se um líder ainda mais inspirador e eficiente. E o melhor de tudo, temos uma promoção especial para você! Não perca tempo e garanta sua vaga agora mesmo, no seminário que irá transformar sua vida e sua carreira. Dia 8 de abril de 2023, em Guaíba. Venha ser campeão com o Xi'an Francisco Filho! E aí Mãe!